Quer ter acesso antecipado aos episódios de Diário de Yubra e outras séries? Tudo isso sem ad e ainda apoiar o canal, acesse o Tibia VIP, o link tá na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e esse é o terceiro episódio da nossa série Diário de Yubra. No último episódio a gente tava fazendo as quests das Blas e aproveitando aqui que a gente tava em Khazordun, nós vamos pegar a task dos 5 mil Minotauros e checar o boss The Horned Fox, que muitas vezes ele aparece lá na torre, então como já vai fazer parte do caminho da quest, nós vamos checar o boss. Primeira coisa a gente tem que falar com o NPC Budrick e pedir a missão pra ele. Ele vai pedir pra gente encontrar um chapéu que ele deixou lá na torre dos Minotauros. E com isso a gente vai até a torre dos Minotauros, lembrando que é lá que fica The Horned Fox, e se a gente encontrar a gente ganha um Nose Ring e talvez um Dwarven Helmet. É bem difícil a gente encontrar ela lá porque todo mundo tá fazendo essa quest, né? Então a chance de encontrar é bem baixa. A gente só vai precisar de uma Shovel e de uma Hope, porque a gente vai precisar ir pela passagem subterrânea até chegar na torre. Aqui a gente vai encontrar Minotauro, Minotauro Asher e Minotauro Guard. A gente tem o Stealth Ring, então não tem problema nenhum, mas a gente vai conseguir ir matando até porque a gente tá com o PT-X4. Solo, provavelmente você vai ter que usar o Stealth Ring, que eles não enxergam invisível, daí você simplesmente sobe a torre e pega lá o Helmet e volta pro Budrick. Aqui você vai ter que subir essa torre. Dentro do baú tem o Steel Helmet, que é melhor do que o nosso capacete, então pode pegar esse Steel Helmet. E nesse andar do Steel Helmet pode ter a The Horned Fox. No nosso caso não tava, então a gente simplesmente vai totalmente pro sul, subir essa escada, que aqui dentro dessa portinha no baú vai ter o Helmet do Budrick. É só pegar e voltar lá pro Budrick e entregar pra ele. Quer jogar um OTzinho PVP maneiro 8.6, inclusive estou jogando, estou level quase 600, com mais de 150 Hunts, mais de 50 bosses, PVP, já tem bot incluso, você consegue atacar automaticamente, tudo automático, bem divertido e focado no PVP, baixa lá o Fast Buy A que eu tenho certeza que você vai gostar, o link tá na descrição. Entregando é só falar em Mission Yes e Mission Yes novamente, que a gente vai conseguir a task dos 5.000 Minotauros. Pra que serve essa task? A gente vai matar 5.000 Minotauros e ele vai dar acesso a gente a um portal pra matar a The Horned Fox. Então é 100% que a gente consegue matar uma vez a The Horned Fox. Só que tem que matar 5.000 Minotauros, esse não é o nosso foco agora. E como essa quest a gente só pode pegar até level 40, a gente já aproveitou e pegou antes do level 40. Depois a gente precisa terminar a Blast e ir lá pro Eremo. Pra isso a gente precisa ir pra Edron, de Edron pra Cormaia e de Cormaia pra Eremo. E lá a gente pega a quinta e última Blast, falando High Mission Yes. Voltando pra Edron, falando com NPC Guia, a gente completa a quest das Blast, tamo com as 5 Blast. E ele devolve 2k pra gente. Então a gente conseguiu as 5 Blast por apenas 3k de Gold. E também tem uma Blast que dá pra você pegar, que é uma Blast de PVP. Serve pra alguma coisa? Não serve pra nada. A gente vai pegar Twist of Fate em qualquer templo. Só que pra ficar verdinho a parte da Blast falando que você tem todas as Blast, precisa ter a Twist of Fate. Ela custa 2k. Eu só peguei pra mostrar no vídeo, mas não é necessário. Com isso eu deixei o nosso char treinando e a gente vai pro segundo dia de servidor. Começando o segundo dia, a gente pegou a nossa recompensa diária. Dessa vez eu peguei Mana Potion. Já quero lembrar vocês que a gente tá fazendo stream das 7 às 10 lá na Twitch. O link tá na descrição, ok? Tô gravando essa série toda ao vivo. E eu aproveitei pra dar uma olhada nas TC's. Tava valendo 600 de Gold cada TC. Tá muito barato como esse servidor é assim mesmo. Provavelmente vai estabilizar no 1k, depois no 2k. É sempre assim. E eu comecei indo pra Port Hope. Pra gente falar com o NPC da Explorer Society. Pedir pra gente entrar na Explorer Society. Falando High Join ES. E depois pedir a quest da Dwarven Pickaxe. Pra gente não comprar e a gente tem uma missão. Que a gente consegue lá em casa de uma Dwarven Pickaxe de graça. E eu também aproveitei e falei com o Grizzly Adams. Que é o NPC das Tasks. A gente falou High Task ES. Pra pegar a Kill in the Name of the Quest das Tasks. E pegamos a primeira task do nosso char. Que vai ser a task de Crocodilo. A task nada mais é do que matar uma determinada quantidade de criaturas. E ao terminar essa determinada quantidade. A gente ganha XP. E algumas possibilidades de matar um boss das criaturas. No caso de Crocodilo. Tem o boss de Sniper. Que ele pode vir uma Knight Armor. E como dessa vez eu tava caçando solo. Por causa que eu loguei de manhã. Pra terminar de gastar a stamina. Que a gente não tinha gastado ontem de noite. Eu decidi fazer essas tasks. A hunt de Crocodilo fica logo ao norte do DP de Port Hope. É bem fácil encontrar. Com a skill que a gente tava. A gente consegue matar Crocodilo com facilidade. Porém o Tortoise é um pouco mais complicado matar. Porque ele tem muita defesa física. Então a gente tem que dar as vezes 5, 6 hits. Pra matar um Tortoise. Ele caiu o Turtle Shell. Mas como esse servidor não vale absolutamente nada. E eu pensei que essa rede fosse estar mais cheia. No começo ela tava bem vazia. Até porque eu loguei. Era 8 horas da manhã por aí. Então até os 250 crocodilos. Eu consegui matar de boa. Foi bem tranquilo mesmo. Foi bem rápido inclusive. Depois quando chegou 9 e meia da manhã. 10 horas. Mano começou a lotar hunt. E eu demorei eu acho 1 hora pra matar 50 crocodilos. Mas como eu tinha que ter terminado a task. Eu acabei ficando aqui esse tempo. Só pra completar a task. E depois esperei a PT voltar. O objetivo aqui caçando solo. É só pra gente matar a estamina realmente. A gente gastar as 3 horas diárias de estamina. Não tem problema. Um ficar um pouquinho mais level do que o outro. Um ficar um pouquinho menos. Até porque eu consigo tankar mais. A gente consegue caçar com mais facilidade. Não tem problema nenhum. Como eu avisei pra vocês no primeiro episódio. As vezes a gente vai caçar solo. Du. As vezes tem um evento de rapid resp. E alguém quer fazer mais runa. Não tem problema nenhum. O problema é se alguém ficar muito forte. A ponto de a gente não conseguir mais chariar com a PT. Então aqui em pouquíssimo tempo. A gente saiu do nosso level 21. Pegamos o level 22 aqui na hunt. Pegando o level 22. A gente tinha matado mais ou menos uns 120 crocodilos. E a gente continua aqui. Principalmente na parte de baixo. Por causa que tinha menos gente na parte de cima. A galera tava disputando um pouco mais. E quando tava quase no final. Pegando os 300 crocodilos pra task. Pegamos o nosso level 23 também. E pegando os 300 crocodilos. A gente tem que voltar lá no Grizzly Adams. E entregar a task pra ele. Com isso a gente vai ganhar 800 de XP. E possibilidade de matar o boss de Sniper. Que fica nessa hunt mesmo. No portalzinho. Eu já vou mostrar o caminho pra vocês. Esse boss dropa Life Ring. Dropa Plate Armor. Que já é melhor do que a nossa. Dropa Knight Armor. Que também é melhor que a nossa. Que é o nosso maior objetivo. A Knight Armor. Mas qualquer coisa basicamente que cai dele. Vai ser bom nesse começo de servidor. Finalizada a task dos crocodilos. Matamos 300. Voltamos pro Grizzly Adams. É só falar High Task pra ele. Ele automaticamente dá o acesso ao boss. E a gente vai voltar lá na hunt. Logo descendo o buraco. Se você for pro sul. Você vai encontrar um portal. E esse é o portal do boss. O boss é bem fácil. Bem tranquilo. Vai demorar um pouquinho pra gente matar. Porque ele tem bastante armadura também. E a gente não tem muita skill. Diferentemente do boss da Tarantula. Que mano é muito difícil. Mas isso daí vai ficar nos próximos episódios. O Knight Knight sofre muito. O boss dos crocodilos. Apesar de a gente bater pouquinho. Ele bate pouco também. Então a gente pode ficar aqui matando sem problema nenhum. Dá pra ver que a gente matou ele em. Sei lá. 30 segundos. E a gente nem recebeu tanto dano assim. Pegamos uma Plate Armor. Que já é melhor do que a nossa Plate. E a gente conseguiu um Crocodile Boots também. Na sorte. Ali matando os crocodilos. Não é melhor do que a Letter Boots. As duas tem arma 1. Mas pelo menos já mostra. Que a gente já pegou um item. Que é teoricamente raro de conseguir. Depois disso. A gente voltou às 7 horas da noite. Com o APT. E a gente precisa fazer agora o acesso a ela rar. Mas antes de fazer o acesso. Eu ganhei um Barbarian Axe do Jeffing. Que ele comprou lá em Edron. Um Axe de uma mão. E com isso eu consigo comprar um Spike Shield. No Market. Por 600 GP. E a gente consegue agora caçar com mais facilidade. Porque eu vou ter uma arma de uma mão. E um Shield de 28 de defesa. O Spike Shield no começo do servidor. É o melhor custo benefício. Porque todo mundo caça Corim. E ele dropa de Corim. Eu dei uma olhada no mapa também. Para ver se tinha alguma área bustada. Para saber se a área está bustada. Tem que ter um dragãozinho verde em cima. E no caso. Tem um dragãozinho verde em cima da área de Venor. Isso quer dizer que lá. É como se tivesse um Rap de Resp. Então. Qualquer hunt de Venor. E teria um Rap de Resp em cima. Então. Caçar o Ivern. Caçar um Dark Catezal. Seria uma opção legal. Mas antes disso. Vamos pegar a chave. Para a gente conseguir a Pique X. Da quest do acesso a ela rar. Não precisa comprar. Não precisa ir para casa. Não tem uma quest. Mas para acessar essa quest. A gente precisa de 3 chaves. Ficam no topo de casa. A primeira chave fica nessa passagem secreta. Você vai até o final. E clica no baú. Consegue a primeira chave. Essa primeira chave. Serve para abrir uma porta. Que dentro da sala. Que a gente acabou de abrir. Clicando no baú. A gente vai ganhar uma sacolinha. Que ganha a segunda chave. Essa segunda chave. Serve para abrir esse quartinho. Para ganhar a terceira chave. E com a terceira chave. A gente abre a sala. Onde a gente encontra o Broche. E esse Broche. A gente troca para uma Duarve em Pique X. Porém. Para pegar o Broche. A gente tem que falar com um anão. Que fica embaixo do DP. A gente fala para ele. High, Pique X e S e S. Vai dar quest log updated. Que isso tudo faz parte de uma quest. A gente vai descer todos os andares de Casodon. Até chegar nessa parte aqui. Que tem bastante lava e tudo mais. A gente vai ter que abrir essas portas. Com a chave que a gente conseguiu. Acabou que já estava aberta. Muitas vezes inclusive já está aberta. Não precisa pegar essas chaves. Mas dá para ver que é bem fácil. Você vai até o final. Mata as criaturas. Desce o buraco. Abre o baú. E você consegue o Broche. Daí volta lá no NPC. Embaixo do DP. Entrega a missão. Entrega o Broche. E troca pela Dwarven Pique X. Essa Dwarven Pique X. Vocês podem botar ela no DP. Por causa que tem um bug. Que se você for no NPC lá. Da The Explorer Society. Que a gente pediu a Dwarven Pique X. A missão lá em Port Hope. E você fala High, Pique X e S. Você entrega a Dwarven Pique X para ele. Mas se você deixar a Dwarven Pique X no DP. O NPC conta como se tivesse entregado. Mas a gente continua com a Dwarven Pique X para nós. E daí a gente consegue vender. Que como esse servidor vale 3K, 4K uma Dwarven Pique X. E é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou voltar no DP. Vou pegar a Dwarven Pique X. Que não serve mais para nada. E eu vou vender no Market por 4K. Inclusive vendeu em 2 minutos. E isso já ajuda demais no começo do servidor. Depois dessa parte. A gente precisa ir lá para a Edron. Na torre central. Falar com o NPC. Para a gente pedir acesso e alahar pela primeira vez. Que a gente não vai pelo barco convencional. A gente vai lá por Liberty Bay. Pelo barco dos piratas. Para isso você precisa de 500 GP na mão. A primeira viagem é bem cara mesmo. Então a gente vai para a Liberty Bay. A gente vai dar a volta pelo barco de Liberty Bay. E pelo barco do pirata. Do capitão no outro lado. Daí a gente vai falar. Hai e alahar e esse. E a gente vai pela primeira vez. Para ir alahar pagando 500 GP. E lembra daqueles itens. Que a gente foi pegando em Carlin. Em Venor. Em Tais. Em Abdendril. Que a gente pegou alguns itens. Esses itens vão servir para a quest. De acesso aos barcos de alahar. Que em vez de a gente ir por Liberty Bay. A gente vai poder ir por Venor. E por Carlin. Então para fazer essa quest. A gente vai entregar esses itens para o NPC do barco. A gente fala para ele. Hai Carlin. Hai Ankaramun. Hai Liberty Bay. Que são os itens que a gente pegou nas cidades. E com isso a gente termina. Sear Roads Around I Alahar Quest. Que é acesso aos barcos de alahar. E acesso ao I Alahar. Então é isso pessoal. Esse é o episódio 3. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. E valeu. Até o episódio 4.